Olá, passo vergonha, passo vergonha. O que tem humorista aqui de lá que a gente... Então, lá a gente tem, no ramo de stand-up, tem o Ramon Coxinha, que já tá aqui nessa área de stand-up aqui com a galera Murilo Couto, Rodrigo Marques e tal. E lá de imitação, que eu faço algumas imitações, arranho pelo menos, né? Eu tô aqui de frente. Eu tô de frente, não tô de lado, de frente de todos os cantos com vocês que são referência pra mim. Eu e o Júnior Bagaceiro, nós somos humoristas também, que já participou do Prêmio Multishow de Humor. E eu que tô começando agora, né? Tô nesse ramo. Tá começando quanto tempo? Tem seis anos que eu faço um programa no rádio de humor. Tá, já tá velho. Hoje em dia, né? Hoje em dia, 16 anos é coisa pra caramba. Dá pra aposentar já. Eu fazia um programa no rádio basicamente inspirado também no que eu já ouvi de vocês, do Moção, dessa galera, colocando as imitações. Acho que é nessa pegada.